E com a Estação de Tratamento Capim Branco, Odelmo muda para sempre o abastecimento de água da nossa cidade. Outubro de 2020, nós estamos entrando na fase de pré-operação. É uma realidade do abastecimento do nosso povo. Esta é a água que vai garantir mais 60 anos de abastecimento para a nossa população. Esta obra é do nosso povo. Parabéns à equipe do DMAI que aqui atuou. Obrigado.